E agora tem novidade pra você! A Ford lança o K-Freestyle, é o novo utilitário compacto da montadora. E você vai conferir essa novidade agora no Bahia Motor. Depois de apresentar o K-Freestyle à imprensa sul-americana no começo do ano, a Ford revela a versão final do novo utilitário compacto da marca, que chega ao mercado no segundo semestre. O modelo faz parte de uma nova categoria de veículos, incorporando atributos típicos de um utilitário, como robustez e altura elevada do solo, com uma proposta diferenciada de estilo e também o desempenho, segurança e conectividade. Embora compartilhe a plataforma e várias características responsáveis pelo sucesso da linha, o K-Freestyle tem uma identidade própria e grandes novidades. Traz o motor mais potente do segmento, 1.5 Ti VCT, de 3 cilindros com 136 cavalos. Nova transmissão automática de 6 velocidades, com opção de trocas manuais na alavanca e central multimídia SYNC 3, com tela capacitativa flutuante de 6,5 polegadas. O modelo conta também com carroceria e suspensão reforçadas e é o primeiro da categoria a oferecer 6 airbags. Vem equipado ainda com controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, rack de teto funcional, rodas de liga leve de 15 polegadas e interior exclusivo com banco espacialmente em couro. Bom, agora nós vamos conversar com o Maurício Grego, que é diretor de marketing da Ford. Maurício, conta pra gente, que novidade foi essa que foi guardada as 7 chaves, né? Viemos pro lançamento, só que só no final de maio que a gente pode começar a divulgar as imagens do carro. É, por enquanto estamos em segredo aqui, mas já já isso daqui vai a público, que é o objetivo de vocês estarem aqui reunidos com a gente. Então, hoje a gente está lançando aqui, divulgando as informações sobre o novo carro Freestyle, que é um carro que responde aos desejos do consumidor, que está buscando características de utilitários e está dizendo pra gente quais são os desejos que ele tem nesse segmento que mais cresce na indústria brasileira. Então, se você analisar o carro Freestyle e decupar exatamente essa parte da emoção do cara que busca um carro mais, um visual mais arrojado, com uma potência, uma versatilidade, uma altura livre do solo e juntar com aspectos racionais, que é toda a parte de segurança e também a parte de acessibilidade, ou seja, quanto eu posso efetivamente pagar, a gente acha que nessa combinação a gente faz um casamento perfeito entre quem está aspirando a entrar aí no segmento de utilitários no Brasil. Me expliquei, esse Ford Car Freestyle, ele é utilitário por quê? Pra quem está em casa assistindo, quer entender um pouco mais também. Vamos falar sobre isso, que eu acho que é importante, quando a gente olha utilitários na indústria brasileira. Imagina carro grande, né? Claro, então a gente imagina carro grande ou carro caro, ou carro que tem tração integral. Então, não necessariamente os produtos precisam responder a todas essas perguntas em 100% dos casos. Acho que o que é importante é exatamente a parte da altura livre do solo. Ou seja, esse carro tem 188 milímetros de altura livre do solo, que classifica ele, por exemplo, na classificação do Compete como utilitário. Por quê? Por vários aspectos, né? Então, você tem, além da altura livre do solo, você tem características como o rack de teto, que suporta até 50 quilos de carga. Você também tem toda a parte de atributos de, vamos falar assim, resistência, como os para-choques laterais, toda a parte de estrutura inferior, todo o retrabalho de suspensão, os sistemas de segurança, que são super importantes e utilitários, não só com controle de estabilidade, tração, mas também ferramentas e tecnologia que permitem o carro antecipar comportamentos dinâmicos e evitar acidentes, como, por exemplo, o capotamento. Então, se você reúne esses atributos e todos esses elementos de tecnologia, você consegue estabelecer um pouco desse conceito de utilitário, que mais que no fim da linha, mais importante de tudo, é responder ao desejo do consumidor que está procurando essa plataforma, está procurando esse design e essas características no produto. E a segurança também, né? Que o carro oferece. Então, ele é um utilitário compacto. Sem dúvida. Então, eu acho que mais do que criar uma nomenclatura, é a gente poder isolar quais são as palavras que combinam esse conceito, né? Ele é compacto porque ele faz parte do segmento de acesso da indústria automobilística, que é o segmento B, mas, ao mesmo tempo, ele também tem essas características que eu acabei de descrever. Quando você junta uma coisa com a outra, você chega no utilitário compacto. Mas, super importante, o consumidor tem que procurar... O que ele tem que procurar? Ele tem que procurar referências de uma marca que efetivamente lançou, esse segmento do mercado brasileiro com o EcoSport. Tem que procurar essas características. Quero um carro com potência. Motor 1.5, 3 cilindros, 135 cavalos de potência, uma transmissão automática de 6 velocidades. Como você mencionou, segurança, 6 airbags, frontais, laterais e de cortina. Ou seja, você, por esses exemplos, consegue combinar aspectos emocionais que definem, obviamente, o processo de compra de um produto, mas também os racionais, que conseguem separar o joio do trigo. Nós fizemos o test drive no asfalto, também no barro, né? Então, é um carro que é para todo lugar. De novo, acho que quando a pessoa procura esse tipo de produto, o imaginário trabalha muito. Ah, eu quero um produto que me leve na praia, que me permita uma escapada, ou que me faça me traduzir esse espírito de liberdade. Mas, ao mesmo tempo, a maior parte do uso é feito como uso urbano. Só que no uso urbano você tem desafios. Lombadas, buracos, pisos irregulares, falta de asfalto. Então, tudo isso com uma suspensão mais preparada, com uma altura livre do solo, com sistemas de segurança que permitam uma condição muito mais estável, você consegue se beneficiar, não só do sonho, mas também dessa realidade. E agora, para finalizar, quando é que o carro chega ao mercado? Olha, a gente está trabalhando agora a pré-venda, estamos aqui discutindo sobre isso. Começamos, efetivamente, a pré-venda com essa condição, que é uma condição super especial, preço, financiamento, revisões grátis dadas pela Ford. Já no site o pessoal já pode comprar? Já. A partir do dia 28 a gente vai ter condição de pré-reservar o carro. Mas, efetivamente, nas lojas a gente deve estar chegando por volta de meados de julho. Então, você vai ter uma pré-venda durante esses 50, 60 dias, para efetivamente poder realizar o sonho, buscar o carro no concessionário do distribuidor da Ford, a partir de maio de julho. Tá bom, então. Maurício, obrigado pelo bate-papo aí. Obrigado a você. É um prazer estar aqui com vocês. Tá bom, valeu. Como oferta especial de lançamento, a Ford vai financiar o carro freestyle automático com taxa zero, em 24 meses. E quem comprar o modelo na pré-venda, vai ganhar as três primeiras revisões de graça. O novo Cade, cuja plataforma deriva o Car Freestyle, é um carro global que será vendido em 125 países, na América do Sul, Ásia e Europa. O Car Freestyle, que na Europa levará o nome de Active, foi desenvolvido pela engenharia brasileira, em parceria com a Ásia, com focos nos consumidores que buscam um veículo com posição mais alta de dirigir, robusto, resistente, com melhor visibilidade, potente, seguro, aventureiro, espaçoso, confiável e dinâmico.